E aí pessoal eu sou o Renan e nesse vídeo aqui eu vou continuar minha série de vídeos sobre a atualização aquática mas antes de iniciar dois avisos rápidos se você não assistiu o vídeo anterior sobre a atualização aquática eu falei sobre as bolhas que agora são as novidades dessa atualização bolhas essas que são geradas a partir dos blocos de magma e bloco de areia das almas essas bolhas tanto faz você subir como esse é o caso aqui da areia das almas quanto descer como é do bloco de magma assiste o vídeo anterior que está bem completo lá ensina a fazer muita coisa explico curiosidades bem legais e outra avisa que está chegando muita gente nova no canal então muito obrigado a todo mundo que está chegando aí obrigado para quem está mandando sugestão, dica de vídeo eu realmente estou com muito assunto para falar sobre essa atualização e vou contar a próxima aí mais de um vídeo por dia então fiquem de olho no canal e o aviso é esse aqui como está chegando muita gente nova no canal eu queria que vocês conhecessem a playlist de lendas e mistérios lá é uma playlist onde eu falo sobre a história de diversos personagens do Minecraft como o Creepy, o Pigman, a Bruxa, entre outros eu vou deixar o link dessa playlist na descrição então eu peço que vocês deem uma conferida porque os vídeos são muito bem produzidos é aquele tipo de vídeo que você assiste fazendo lanchinho e se divertindo enquanto aí fica conhecendo mais sobre o jogo e depois desses avisos vamos começar o assunto desse vídeo sobre a atualização aquática é em relação à madeira ou melhor, os troncos do jogo parece que a nomenclatura desses blocos mudou digo isso porque se a gente acessar aqui o menu já nesse snapshot da versão 1.13 que é para a versão aquática vamos perceber que se eu digitar tronco vão aparecer aqui os troncos e a novidade é isso aqui, que são os troncos descascados que são essas as novidades dessa atualização aquática poxa vida, está chovendo aqui velho, está caindo a noite então vamos resolver isso aqui pronto, e agora sim, ficando em dia e sem chuva vamos continuar o vídeo a novidade como eu estava falando são esses blocos aqui que foram inseridos nessa atualização aquática eles não batem diretamente com as novidades da atualização aquática mas fazem parte da versão 1.13 só lembrando que a versão 1.13 do jogo e a atualização aquática seriam duas coisas diferentes porém os desenvolvedores decidiram juntar ambas atualizações então existem coisas que vão vir nessa próxima versão que são novidades da atualização aquática e novidades que já viriam nessa versão 1.13 então tudo agora vai fazer parte de apenas uma única atualização que será a versão 1.13 e continuando é o seguinte, para você obter esses blocos aqui é muito simples você primeiro vai ter que chegar no tronco lembrando que aqui era conhecido como madeira só que se eu digitar madeira não vai aparecer mais eles no inventário então a nomenclatura dele ficou realmente troncos se eu digitar tronco realmente vão aparecer aqui os troncos não sei se isso vai permanecer assim mas eu acredito que sim e bem, como eu estava dizendo para a gente obter essa madeira aqui é muito simples a gente vai precisar de um machado normalmente se eu colocar um tronco ou madeira como era conhecido antes se eu clicar com o botão esquerdo do mouse eu vou quebrar como a gente já sabe no entanto, se eu usar um machado e clicar com o botão direito eu vou conseguir essa madeira aqui que é a madeira descascada alguns estão chamando de madeira refinada mas o que está aqui no inventário é realmente, olha só a madeira descascada se eu escrever aqui o início descascado já vão aparecer aqui todas essas novos troncos que na realidade não são madeiras eu não estou me acostumando são os novos troncos como eu falei, a nomenclatura está mudando enfim, é só eu chegar aqui com o botão direito do mouse e sair clicando que eu vou conseguir, olha só transformar o tronco agora a madeira com casca no tronco sem casca que é esse aqui aproveitando que eu citei a palavra casca é muito interessante porque esse processo aqui é realmente um processo que a gente está inserindo no site do Minecraft como remoção de casca ou seja, eu estou realmente lapidando estou tirando a casca aqui dos troncos dessas madeiras do Minecraft mas por que com casca? porque também vai chegar nessa atualização ou melhor, já chegou nesse snapshot esses blocos aqui especiais que diferente dos que haviam antes ele não mostra aqui, olha só essas partes e muita gente quando ia construir não gostava de ver essas partes aqui do tronco porque às vezes só queriam essa parte aqui da textura e acabavam se deparando com isso aqui e acabavam muitas vezes não combinando com as construções que as pessoas queriam então agora foi inserir no jogo aqui a casca que é a casca aqui da madeira de cavalo de eucalipto enfim, está tudo aí é só você escrever aqui, olha só casca e vai aparecer aqui no menu a casca de eucalipto a casca da diápole da selva enfim, esses blocos aqui não mostram essas partes que algumas pessoas não gostavam e o legal disso tudo é que agora vai ficar ainda melhor de personalizar o jogo quem gosta de decorar fazer coisas realmente bem bacanas e bonitas vai ter essa opção nova aqui de bloco e vai ter essa opção aqui que aqui é a madeira sem casca e aqui é a madeira com casca ou melhor, aqui é o tronco com casca e aqui já é o tronco sem a casca então só recatulando se você quiser essa madeira aqui que agora vai estar no Minecraft na próxima versão do jogo mas que já está nesse snapshot é só usar o machado e clicar com o botão direito do mouse que a gente vai conseguir transformar aqui a antiga madeira que agora está chamada de tronco a gente vai conseguir transformar em quê? vamos transformar aqui nos troncos descascados e é muito simples o processo beleza pessoal? então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like se não é inscrito no canal clica em inscrever e você também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou!